Um item muito útil no Bad Wars que quase ninguém usa é o ovo que faz ponte Ele pode te salvar do Void, pode só fazer você chegar numa ilha mais rápido E pode ser muito usado mesmo pra fazer alguma jogada legal, algum clipe E hoje eu vou testar esse ovo que faz ponte, vou usar ele bastante no Bad Wars Fica aí até o final, que esse vídeo tá muito bom, só bora Mas antes de começar o vídeo, eu quero falar da Cótica Tweaker Que é o programa que vai deixar seu PC bem mais leve, vai te dar muito FPS nos jogos E eu já testei o Cótica Tweaker e eu sei como é bom É o primeiro link que tá aí na descrição, os preços vão tá aí na tela Só entra aí no link, você vai entender Vai lá, beleza, vamos ruxar no cara e destruir Destruir ele? Não destruir a cama, destruir o cara Aí depois eu vou pra Esmeralda pra tentar comprar o Bridge Egg Nossa, tadinho, véi Tá, agora vamos pro Dima Nice Uh, dois Dima Tá, só droppou uma Esmeralda? Ou será que alguém já veio pegar? Eu acho que só droppou uma Um vezes quatro Já dá pra fazer alguma coisa Vamos voltar pra minha ilha pra gastar isso aqui Hum, quatro Dimas, é isso Já compro Sharp Nice, Sharp Armadura Caramba, véi E aqui um ovo custa duas Esmeraldas É mais caro que o Hypixel, véi Esse vídeo que eu tô gravando agora Eu já tentei gravar no Hypixel Só que meus blocos tavam sumindo lá Aí eu vim pro Must Mas eu queria tá gravando no Hypixel Mas enfim, bora ruxar Vamos ali no amarelo Que pelo visto ele não foi no Dima ainda Aí eu já pego o Dima dele Amarelo você foi escolhido Ele acabou de cair no Void Já pego, jogo um ovo aqui E agora lá Cadê a ponte? Aí, véi A ponte é retinha aqui No Hypixel a ponte vai toda torta Aí o cara tá indo na minha ilha Deixa eu me matar aqui Mentira, o cara não tá indo na minha ilha Minha ilha... Ah, tá sim Nice, nice Comprar uns itens com mais qualidade aqui Tá Só tem um vermelho agora Véi, pelo visto Ah, o ovo aqui tem um delay Vamos ver se tem mesmo E ele não vai pra cima Tipo, ó Cadê a ponte? Cadê a ponte? É isso? É isso? Não tem? Então eu acho que a gente vai ter que ir pro Hypixel Depois dessa partida, véi Porque o ovo daqui tá quebrado Já comprei pro... Pelo visto eu tenho que acertar o ovo Pra ele fazer a ponte Aí, aí Não dá pra fazer um monte de coisa Tipo aqueles clutches no Void Não dá pra fazer porque O ovo simplesmente não Não faz a ponte Quando não tem pra onde fazer E tipo, ó Eu jogo Faz a ponte retinha Véi, parece uma God Bridge essa ponte Nossa Vidro, cara Tudo bem O cara cai no Void Quebrou alguma coisa? Nada Nice Se eu jogar o ovo nele Dá o cabezinho E ganhamos Felizmente vamos ter que ir pro Hypixel Tá Véi Esse mapa é meio confuso É a primeira vez que eu jogo nele Mas já vamos ver como é que rusha aqui Hum, é pra lá Nossa Que mapa grande Ai Nossa Que clutch bonito Nice Cama quebrada O cara com medo Véi Ah Tô nem aí Morre É isso Eliminada Vamos comprar as ferramentas aqui Nice Vamos no Dima O Dima é ali Então eu vou voltar pra minha ilha antes Vou fazer a ponte daqui da ponte GG 4 Dima Aí eu Hum Os melhoros já é aqui, né Então eu vou voltar pra gastar esses Dimas Ó Sharp Nice Armadura de ferro Tá Faribão GG Vamos pra esmeralda agora Opa Duas esmeraldas em cada gerador Hum Tem um cara ali Ai Não Não Cara Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Tá Ele não foi Nossa Agora Estraguei o jogo Vamos só pegar essas esmeraldas Cara Três esmeraldas Quatro É ok Ok Tá Ali é o amarelo Ali é o amarelo O amarelo tem cama E não tem ninguém lá Então só bora Vou aproveitar e pegar o Dima dele aqui Ai Perdi a cama É isso Já que eu não tenho cama Eu quero Ah O cara também não tem cama Amarelo também não tem cama Ninguém tem cama E eu tenho prot É isso Vamos comprar umas coisas melhores aqui Era pra eu comprar Um monte de ovo Pra fazer ponte Mas já que Eu quero me prevenir Eu comprei enderpeel aqui também Porque eu não tenho cama E né Mas eu vou tentar pegar mais ovo Vamos pra esmeralda Hum Mas tem um cara ali na esmeralda Né Ai Eles tão lutando Um deles morreu É isso Vamos pegar essa esmeralda aqui Ih Não tem Ai GG Nossa Ainda bem que eu tinha comprado Ah GG Ganhamos Não deu pra usar o ovo Igual eu queria Então Vamos pra outra partida Pra tentar usar o ovo Nossa Mas GG Bora Tá Vem Já comprei Sharp Sharp não Prótipo No início do jogo E o cara tá ali Protegido a cama Nossa Sem tomar nenhum de dano Matei o cara Quebrei a cama dele Guardei as coisas no baú Ai Ele foi eliminado Tá Não quero enrolação Eu quero ir pra esmeralda Só bora Por enquanto tá todo mundo ainda lutando com seu vizinho Só tem eu e mais um cara Que já eliminamos o vizinho Então devo estar sozinho indo pra esmeralda Provavelmente Tá Já tem duas esmeraldas Em cada gerador Isso é Muito bom Tô com quatro Seis Oito E vamos voltar pra base Protegir a cama Nice Comprar uma trap De precaução E os outros diamantes eu guardo Pra comprar Sharp depois Tá Armadura Espada Ferramentas E Muito ovo Eu vou deixar metade dos ovos No baú E vou ruxar Eu tô indo no azul Porque parecia o cara mais perto Mas eu acho que não tem ninguém na ilha dele Só porque não né Um ovo aqui Pra facilitar a minha vida E cama quebrada Já compro o Sharp GG Tá Tem um Aqua ali Ah ele tá indo na minha ilha Parece Então eu fiz um Void estratégico Confia Comprei prot2 Vamos pro Rosa Já uso um Bridge Egg Vocês tão vendo cara Como que é diferente O Bridge Egg Do Mush Do Hypixel Vixe O Rosa pegou a cama Então deve ter alguém na ilha dele né Tem um cara ali Isso foi uma jogada legal GG Eliminado Hum Só tem eu e mais um cara Só eu e o Aqua O cara que tava indo na minha ilha Há um tempo atrás já Tá Mas deixar o cara sem esmeralda Vai quebrar muito ele Porque cara sem cama Versus cara com cama O cara sem cama Sempre vai na esmeralda Sempre Sempre Então eu vou comprar aqui 4 Bridge Eggs E vou guardar o resto da esmeralda Véi a gente tem que achar o cara Ai ai Ele foi Ele tá invisível Tá Tá Ai Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Não Tá Enderpeel Ok E o cara tá ali Não GG Vamos pra cá Ai Ele também tinha enderpeel E ele tá ali Nossa velho Se eu conseguisse me livrar dele E ir pra uma ilha Ia ser GG Ganhamos Nossa o cara lagou Velho Que triste Mas ganhamos Eu não usei tanto o ovo Quanto eu poderia ter usado Então Se vocês gostarem muito desse vídeo Eu posso tentar Fazer ele de novo Mas assiste esse outro vídeo aqui Que tá muito muito bom mesmo Só clica aqui Clica 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 agora Valeu Falou